Bicha, Bicha, meu irmão tá chamando Bicha, Bicha, inteirão mil inscritos Música Música Mil inscritos Hashtag rum a 2 mil inscritos Se Deus quiser a gente vai chegar em 2 mil inscritos este ano Ou então se Deus quiser a gente vai chegar Fala galera do Youtube, beleza com vocês? Hoje estou aqui pra fazer um vídeo bem legal Eu tenho que falar bem calmo Porque esse é um vídeo especial Eu enterei uma marca muito boa No meu canal, um número muito bom Eu vou falar bem calmo Dois mil inscritos Quatro mil inscritos Oi galera do Youtube, tudo bom com vocês? Vocês viram aí no começo do vídeo Quando eu enterei mil inscritos E agora vocês viram no segundo vídeo Quando eu terei dois mil inscritos E esse vídeo agora é o especial de três mil inscritos Bom gente, eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Pelo apoio, pelo carinho Por tudo que eu recebo aqui no meu canal no Youtube Bom gente, o meu primeiro vídeo Foi só de brincadeira Eu nem sabia que meu canal iria chegar em três mil inscritos Eu era inocente, não fazia, eu não sabia nada sobre o Youtube Eu só fiz um vídeo, mas meu irmão E daí eu gostei de fazer aquele vídeo Gostei outro vídeo que foi a minha maior visão do cabelo dela Fazendo cacho no cabelo dela E daí eu gostei muito de fazer vídeos Muito mesmo Eu estou até hoje, faz cinco meses Que eu tenho meu canal no Youtube E em cinco meses eu consegui três mil inscritos Eu espero que nesse mês ou no próximo ano Eu chegue em quatro mil Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo Pelo apoio, pelo carinho Por tudo que vocês fazem pra me ajudar Eu já recebi muitos elogios Muitas críticas construtivas E também críticas negativas Aquelas pessoas que não querem fazer o bem Só querem te deixar triste Mas eu não estou aqui pra olhar as críticas negativas E sim pra olhar as críticas construtivas E são elas que fazem meu canal crescer Muito obrigado a todos e a todas Que se inscreveram no meu canal Meu canal já até passou de três mil inscritos Isso é muito bom, muito legal Eu estou gostando muito de fazer isso Eu não estou aqui no Youtube Não pra ficar com fama Não pra ganhar dinheiro com o Youtube E sim porque eu gosto Eu sou natural Eu não imito ninguém Eu não estou imitando ninguém no Youtube Eu estou muito feliz Por ter chegado nessa marca De três mil inscritos Vocês também perceberam Perceberam Que o conteúdo do meu vídeo mudou já E também vocês perceberam Que a qualidade do vídeo E o cenário mudou também Eu não estou no meu quarto Não estou na sala Eu estou Eu estou no salão da minha mãe E também vou deixar uma foto aqui Da minha marinha Ela queria muito aparecer no meu canal Mas infelizmente o editor Ficava apagando o vídeo Eu fiz eu acho que foi dois vídeos Um vídeo eu indo pra São Paulo Pra Fortaleza Deixar ela E teve outro vídeo Que é o desafio da leitura labial Que o editor apagou também Porque eu estou com um novo editor E é isso A foto dela ainda está E permanece O nome dela é Ela é minha madrinha O nome dela é Ni O nome dela é Irani Mas ela quer que chame ela Dini Então é muito obrigado mesmo Estou muito feliz Muito feliz mesmo Pela essa marca de 3 mil inscritos Parabéns pra vocês Vocês são muito legais Muito especial na minha vida Vocês têm muito a crescer E se você também tem um canal no YouTube E quer crescer Não pare Não desiste Se seu amigo ou sua amiga É falar que você não vai crescer no YouTube É porque ela não é sua amiga Então para de falar com essa pessoa Se você tem um canal no YouTube De seu amigo ou sua amiga Fique falando Ah você não vai crescer Ah dá coisa Para de falar com ela Ou então não ligue o que ela vai falar Continue falando com ela Mas não ligue o que ela vai falar Continue fazendo vídeos pro YouTube Que foi como eu Vários amigos meus Eu queria falar que não ia dar certo Que eu não ia crescer no YouTube Mas eu não desisti Eu continuei firme e forte E hoje estou aqui Com quase 4 mil inscritos Eu sei que está muito longe Chegar em 4 mil Mas se Deus quiser Antes do meu aniversário Que é em agosto Dia 16 Antes do meu aniversário Eu quero chegar em 4 mil Então vão pedir aos seus amigos Para se inscrever no meu canal Para a gente bater a vete De 4 mil inscritos Vamos que vamos Infelizmente o vídeo Que vocês mandaram Que postaram no seu canal Que era de rumo a 3 mil inscritos Infelizmente não deu para me colocar aqui no vídeo Mas no especial de 4 mil Eu vou ver se dá para me colocar Não dá para colocar a foto de vocês Eu não sei Muito obrigado mesmo Muito obrigado mesmo Eu estou muito feliz Muito feliz O meu irmão não aparecer Não vai estar aqui comigo Porque ele está viajando Ele está nas férias dele Então ele apareceu no primeiro vídeo Deu especial de mil Aí no segundo vídeo Ele não apareceu E no especial de 3 mil inscritos Ele não vai aparecer Mas no especial de 4 mil A gente vai ver Vou ver se dá para ele aparecer Se não acontecer nada Então é isso gente Muito obrigado Muito obrigado mesmo Não deixe de comentar no canal Não deixe de dar o seu like Não deixe de compartilhar meus vídeos Não deixe de convidar os seus amigos Para se inscrever no meu canal Por favor gente Compartilhe esse vídeo O máximo que você puder Copie o link desse vídeo E mande para todos os amigos de vocês No WhatsApp No Facebook No Instagram Em todas as redes sociais Que você tiver No Twitter Recomente o meu canal Para o pessoal da sua escola Recomente o meu canal Para o seu amigo Para o seu amigo Para o seu tio Para a sua tia Para a sua mãe Para o seu pai Para o seu padrasto Para a sua madrasta Para o papagaio Para quem você quiser Recomente esse vídeo Recomente o meu canal Para todo mundo Que você conhece Caso eles gostem Peçam para eles Se inscrever no meu canal E é isso Muito obrigado Pelos 4 mil Inscritos Adiós Adiós Tchau